Não é um herói Vamos embora, vamos embora Simbora Ah, está tendo a novo jogo Normal Chris Redfield é um membro de alto nível da BSAA Foda-se Está pronto? Podemos começar? Podemos começar Eu não posso ajudar, cara Nós temos trabalho para fazer O que é isso? Ah, ok O que é isso? 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 Agora, você pode tentar tirar isso tudo o que você quiser Mas eu recomendo que minha mão vai ficar... Lucas! O que é isso? 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 Mou chachos! F***! Eu estou pegando os espores de esposa. É a E-type muta mycete. O que é isso? A E-type muta automaticamente para o modo de respirar. Tenha um具 agate no teu tank de oxigênio para sejam segura. Calma aí, não tem munição não. Eu estou com um bagulho na minha mão, velho. A tua tank de oxigênio está em 50%. Ah, tá. Está preciado aí, eu estou... Olha que você está segura da nenhuma contaminação. Você deveria voltar e pegar essa bomba no seu armário deactivado. Não há tempo. Eu não quero dar aquele assalto a cabeça. Entendido. Só se cuidar. Vamos, Cris, o que é que está acontecendo? Vamos, Cris, o que está acontecendo? Cris, acabamos analisando os dados que acertamos pelo Lucas. É como pensamos, o filho de uma pôrta está enviando reportagens statuses sobre EV para as conexões. Find-a-lo e traz-la. Não podemos deixar isso acontecer. Você está certeza que você não quer os recrutar? Cris, nós estamos sobre isso. Talvez a BSAA está convencido. Se não, eu não estaria aqui. Mas trabalhar com Umbrellas vai levar um pouco de aprendizagem para a minha parte. Eu sei que deve ser difícil. E, para dizer a verdade, muitos de nossos membros foram conosco até mesmo antes de nos reincorporávamos como PMC. Tudo o que está faltando agora é o nome. Vamos só concentrar na missão e talvez possamos continuar essa conversa quando você volta, ok? Claro, tudo bem. Eu vou voltar. Eu vou voltar, mano. Sou o que eu já disse hoje. Eu não lembro desse lugar não. Esse aqui é novo, né? Que porra é essa? Não, calma aí. Eu tenho que começar aquilo ali. Olha, esse tem um asteroide de novo. Eu preciso um. Asteroide. Nossa. Ah, eu tenho mais... Eu nem vi Eu nem parei pra pensar que eu tinha mais ar Ah, salva Tá, não dá pra eu ir pra cá Uma caralhada de porta Eu não acredito que eu vou ter que entrar em cada porta, né, mano? Portão Ah, não tinha Tá, foda-se, vou abrir pra cá Podiam encartar aquele botão primeiro, né? Amigo Você está bem lá? Redfield? Não se preocupe, eu vou encontrar uma chave para essa coisa e vou sair daqui Meu Deus Eu só vou salvar meus amigão então, mano Cada porta é um amigão que está preso pelo Lucas É isso Nossa senhora Não quer ver que eu vou esquecer o portão e eu vou entrar de novo? Eu vou ouvir tudo aqui de novo Foda, né, mano? Foda, né, mano? Tá, não funcionou o que eu pensei, mas enfim Tá, não funcionou o que eu pensei, mas enfim Meu Deus, mano Meu Deus, mano Mano Mano, aquele bicho é meu piola pesadelo Acabou? É Ah, não Olha ele de novo É, xixi Ah, chave da cela Calma lá, vou buscar meu amigo Depois Eu quero deixar isso aqui Grenagem Granado Pô Eu devia ter guardado Porra Lucas Baker Lucas Baker Morf Morfados Variante Alpha Entre outros Entre outros Nem tem Devido a falta de informações e ao número de fatores conhecidos, Cris já fugiu da BSSA A Agirá como especialista em armas biológicas nas missões Só vai ter recente confirmar o que Lucas Baker está infiltrado nas minas Tô com vontade de pirar Ai, tá Eu não vou ler isso aqui não, mó pregues Pregues Essa é a primeira missão para muitos de nós, por isso deixaremos claro o que é a Umbrella Apesar de muitos da equipe terem pertencido à fama gerada gigante farmacêutica Nosso objetivo é corrigir as atrocidades feitas sob o nome da Umbrella E por isso que nós Por isso que nos reformulamos como empresa militar privada em 2007 Puniremos não só o responsável pelo desenvolvimento e venda de armas biológicas Mas também os que apoiam tais atividades Temos que corrigir nossos erros e Carregando o nome da Umbrella Mostraremos o que nós nos responsabilizamos por eles Carreguem essa responsabilidade consigo em cada uma de suas missões, caralho Vávis 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 Tira o marmo da cela Vávis Vávis aqui ó. Puta que pariu. Já poupou aqui né. Ah não, eu não tenho a chave da cela na verdade. Eu quase voltei. Ah tá, falta engrenagem ainda. Ah não. E você não tá nem um pouco. Ah tá, eu... O corre, ele não morre. Ou morre. Vamo aí. Tá, eu vou conversar com o que falou ali, o que a meninação ali, etc. Tá. Ou sim. Não, eu vou salvar meu amigo. 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 Não sei amigo. Amor. Cadê a cela do meu mano? Cadê a cela do meu mano? lá em cima e é babado né babado babou a água o meu amigo vai pelos áreas né mano ele vai ser cruciado por isso aí amigo tudo está tudo bem agora é só o que ele quer que você pense eu sou apenas um baita e você cai por isso o que? oh shit take the filter on my mask hurry but you'll die you dead anyway alright Chris just watch and learn ok no oh ah 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 sorry Lucas Filho da puta Tá, vou ter que voltar aqui depois, né? Porque eu não consigo matar aquele bombadão ali Ou não voltar aqui nunca mais, na verdade Ah, foda-se Viva ao caralho Deixa eu botar isso aqui O que é que é isso aqui? Remediação rápida e chora a vida quando... Ah, tá É, injeção, é verdade Tá bom, eu não posso vir aqui também Mano, vai se fundendo a minha ouvida ali, cara Ah, tem uma granada aqui Tem outro também? Não Pra onde eu vou, caralho? Aqui eu posso, né? Pensei que tinha coisa ali, mas foi só o braço do Cris Siga em frente Por favor, jogo, me dá munição, eu tô desesperada Nossa senhora Oi Desespera Tem até o baixo Desesperada 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 Aquele Desesperada Não se esqueça. Será que vou morrer? Pô, toco pra caralho, acho que nem tá saindo na voz direita, né? Que pariu. Sai da frente, por favor. Mano, deixa eu postar. Só um teste. Tá, foda-se, ele sumiu. Já esqueci que eu tenho essa bazuca aqui comigo. Tá, foda-se. Nossa, eu deixei toda... Tá... Mas onde eu mudo? Quem eu mudo? Munição anti-regenerativa Esses micetotóxicos de ação rápida Foram desenvolvidos especificamente para combater a más biológica com base em fungos As balas pedem uma toxina que destrói membranas fungicas rapidamente e impede a regeneração Um disparo permitirá que métodos de ataque normais causem dano Você enxerga no escuro Caralho, muito foda, mano Eu tô encabulada Parece o BJ, que susto Ah, mano Será que tinha coisa ali mesmo? Pô, mas são três? Ah, não acredito que é puzzle Ah, tá Um pra cima, um abaixo, um cima Eu ia fazer isso Ah, não vai estudar, não me atrapalha Vai ver que eu não machucou porra Encontro os três saltos saudados Ah, não Ah, não Morreu? Ah, é só vir por baixo Ah, tá Ah, é só vir por baixo Não mexe com medo Não mexe com medo Não mexe com medo, porra Eu vim aqui Mano, meu Deus Entrei o bagulho ali Nossa, mano Nossa, mano Obrigado Eu posso usar isso ao meu favor, mano Ah, mas nem estar aqui não dá não Eu acho, né Nossa, que muita emoção 16 missões Cara, isso foi bem assustador Eu não quero nunca mais isso na minha vida Nossa senhora, isso foi muito assustador, velho Nossa senhora, isso foi muito assustador Ah, não, mano Puta, que pariu Nossa senhora, isso foi muito assustador Eu acho que você não foi embora Mano, eu gastei Não, calma, tem mais nenhum lugar ali Mano, eu gastei a última munição Pula, tinha uma chave aqui Aí é uma foda, né? Acabou, né? Acabou Tá legal, mano Acabou muita coisa mesmo É, eu posso pegar asteroide agora Uma gazua Otário lixo, caralho Eu acho que não tem chave nenhuma aqui, viu? Só vai ter bicho mesmo pra me fuder Ah, mano, eu não vou pegar a munição com a esfera, não Ataca rápido, hein? Mano, eu vou embora Se a chave estiver aqui, depois eu procuro Não, tem mais uma porta, eu acho Tem mais uma porta, eu acho Tchau 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 Tchau